Quero falar agora pra você o seguinte, do julgamento de Luiz Felipe Manweiler, que é acusado de matar a advogada Tatiana Spitzner. Hoje, na reportagem exclusiva de Roberto Cabrini, você vai saber quais os argumentos que os advogados de defesa e a promotoria vão levar para o julgamento. A principal divergência é por conta do laudo do IML. Quatro vizinhos contam em seus depoimentos à justiça que entre os pedidos de socorro e o som provocado pelo impacto do corpo contra o solo ouve de quatro a cinco minutos, o que reforçaria a narrativa de morte dentro do apartamento. A defesa aponta que testemunhas que acabaram prejudicando Luiz Felipe mudaram detalhes importantes em relação ao que disseram no primeiro depoimento ainda na delegacia. Quando nós pegamos o depoimento dessas testemunhas, que são os vizinhos, dias depois do fato, eles dão um depoimento no sentido de que ouviram gritos e imediatamente após ouviram o estrondo do corpo batendo ao chão. Como é que você recebe esse relato? Eu devolvo a minha pergunta. Qual que é a explicação para a mudança de fato tão repentina? Já o assistente de acusação observa a consistência nos depoimentos que incriminam Luiz Felipe Manweiler. Isso é algo criado pela defesa porque não tem como tentar combater a verdade dos depoimentos. Então, se os depoimentos são desfavoráveis, o que resta? Tentar descredibilizar as pessoas que prestaram o depoimento. Esse é o Instituto Médico Legal de Guarapuava, para onde foi trazido o corpo de Tatiana Spitzner às 3h50 da madrugada de 22 de julho de 2018. Sai daqui o laudo que incrimina Luiz Felipe Manweiler pela morte de sua esposa. O laudo oficial do IML aponta que Tatiana Spitzner foi morta antes de cair do quarto andar. Os laudos indicam que a jovem sofreu uma esganadura e morreu por asfixia mecânica e não em decorrência da queda. Foram encontradas marcas de dedos no pescoço e de unha na nuca. Eu não asfixiei a Tatiana. Eu não matei a Tatiana. Eu não matei a minha esposa. Apuramos, entretanto, que houve um trânsito incomum do corpo de Tatiana Spitzner. Primeiro o corpo chegou ao IML. Foi examinado pelo médico legista João Dias, que em um pré-diagnóstico constatou somente sinais de politraumatismo, ou seja, a primeira impressão seria de suicídio. Acontece que o corpo foi então liberado para ir à funerária que funcionava nesse prédio. Quando então chegou a notícia de que o corpo deveria retornar ao IML. Um novo exame é realizado. E dessa vez, aparecem as conclusões que apontam a morte ainda no apartamento. Essas idas e vindas do corpo de Tatiana Spitzner servem de combustível para a defesa de Luiz Felipe questionar a credibilidade do laudo do IML. Uma fraude que toma contornos do intolerável. Falsidades são colocadas ali. Tudo de molde a acusar que naquele fatídico ocorrera um feminicídio e não um suicídio. O que resta da defesa? Ah, o laudo diz que ela foi morta por asfixia em casa? Temos que atacar o laudo. É uma reação natural, é direito deles. Mas eles não atacam com nenhum argumento concreto. Não indicam nenhuma falha. A defesa se apoia ainda nas conclusões dessa perita contratada. Primeiro pela distância do ponto de queda. Primeiro por isso. Não é possível ele ter arremessado ela nessa distância. Houve um impulso. E segundo porque as câmeras registram a maneira com que a vítima toca o solo. Ela cai de cabeça para baixo em mergulho livre. Já para a acusação, o momento em que o corpo cai também provaria que Tatiane foi atirada da sacada. Havia um carro passando ali embaixo da sacada. Depois passa um outro carro, em seguida um terceiro carro. E logo quando não havia mais nenhum carro passando, o corpo imediatamente é jogado. Revela sem dúvida que Luiz Felipe Manweiler estaria ali com o corpo olhando para baixo. Verificando qual é o melhor momento de descartar o corpo de sua ex-esposa. Este é o fórum de Guarapuava onde o destino de Luiz Felipe Manweiler vai ser decidido. O julgamento vai começar nesta quinta-feira, 3 de dezembro. E pode levar de dois a quatro dias. Luiz Felipe responde por homicídio qualificado, com qualificadora de feminicídio. E ainda por fraude processual. Por ter alterado, detalhes do suposto crime, dificultando a investigação. Se condenado, Luiz Felipe pode pegar a mais de 30 anos de prisão. A mãe do acusado quer ver o filho solto. A verdade é, Luiz Felipe Santos Manweiler é inocente. Para o pai de Tatiane, a dor de perder a filha não vai terminar nunca. Pode acontecer o que for. Pode julgar, pode... Mas a minha Tati, quem vai devolver ela para mim? Como que eu vou ficar? Como que minha família vai ficar? Como que eu vou voltar para casa e vou... Receber e entrar lá dentro e dizer Tati, cadê você? Vamos lá, vamos fazer isso? Não. Eu não tenho mais ela. Bom, há uma grande expectativa em relação a esse julgamento que deveria começar na quinta-feira. Agora, olha a informação que a gente acabou de receber aqui no Balanço Geral. Atenção, hein? Essa informação é novíssima, doutora Márcia. Olha só, hein? Foi feito, foi peticionado hoje, né? No cartório lá em Guarapuava, o pedido de adiamento desse júri. Um dos advogados estaria com a Covid-19, doutora Márcia Marcones. Bem, nós temos dois tipos de defesa em qualquer tipo de processo. A defesa pessoal, que é o próprio réu, né? Quando ele informa o seu lado. E a defesa técnica, que é muito importante. É necessário, é possível que, sim, por uma não possibilidade de comparecimento dessa defesa técnica no júri, o juiz concorde com o adiamento. Entretanto, também pode haver a discussão que se trata de um escritório e não de uma única pessoa. Vai depender do entendimento do juiz. Mas lembrando que já houve uma tentativa de desaforamento, ou seja, de que o júri não fosse feito em Guarapuava e sim em outra cidade. Então, são atos próprios da defesa técnica, né? Agora, não tem o assistente, doutora? Pois é, o fato é o seguinte, como eu digo, é um escritório. Vai depender do juiz entender. Ah, não, se ele só tivesse um advogado, com certeza o adiamento aconteceria. Como é um escritório que pode ter mais de um participante, né? Vai depender do juiz aceitar essa circunstância ou não. Olha, essa informação chegou pra gente agora há pouco, de que este júri seria adiado, ou será adiado. A informação que chega pra gente é que será adiado, mas oficialmente a confirmação será dada agora à tarde. Aqui a gente procura trazer a informação em primeira mão pra você.